Bem para vocês, um cinto em couro, com 4 centímetros de largura, 2 passantes, couro na parte da frente e couro na parte interna. Ela possui 7 furos, dá para você fazer mais furos. Mas o bom para você comprar um cinto é você ver a descrição do cinto. No nosso anúncio tem a descrição de qual tamanho que você tem que escolher, para não precisar ficar devolvendo o cinto. Por exemplo, eu uso o Cross 44, meu tamanho é 1 metro, só que o cinto possui 1,15m por conta da fivela. Aí ele vai ficar certinho no meu corpo. E a fivela dela é niquelada. E esse cinto dura mais de 2 anos, se você cuidar dele direitinho, porque ele é todo em couro. Compre no cá de abaixo.